E aí menina, tá com vontade de fazer micropigmentação? Mas pintou aquela dúvida? Vem comigo que eu já vou tirar todas as suas dúvidas e você não pode fazer micropigmentação antes de assistir esse vídeo. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Jéssica e toda segunda-feira eu posto vídeos interessantes que eu sei que você vai gostar. Então já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me siga lá nas redes sociais pra vocês saberem sempre que eu postar um vídeo novo. Pra quem me acompanha no Instagram já sabe que eu fiz micropigmentação recentemente e essa semana eu fiz o retoque, tá? Então tá bem recente ainda, pode ver que ela tá bem escura um pouquinho ainda. Eu gosto, eu gosto de sobrancelha bem marcada, mas ela vai clarear um pouquinho, ela vai ficar bem ombret, bem natural. Eu vou falar aqui algumas coisas pra vocês que eu acho super importante você saber antes de decidir ou fazer a sua micropigmentação. A micropigmentação que eu fiz é daquele estilo ombret. Ele que vai clareando e tal. Antes de fazer esse ombret com a Andresa, que foi a menina que fez, que arrasa muito, eu já tinha feito fio a fio, só que tipo, quando eu tinha uns 18 anos, faz uns 4 anos que eu tinha aquela micropigmentação fio a fio e tava bem feia. E aí eu fui lá e ela refez, só que o ombret dessa vez e ficou maravilhoso, ficou bem melhor do que a fio a fio. Pelo menos eu gosto assim, tá? Gente, hoje em dia existem vários tipos de micropigmentação. Na época que eu fiz, só tinha fio a fio, que eu saiba. E assim, hoje em dia já tem a microblending, que é como se fosse desenho nos fiozinhos também. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês, pra vocês entenderem melhor, porque eu não vou conseguir explicar, tá? Tem a microblending, tem a shadow ombret, que eu acho que é essa que eu fiz, tem a shadow fio a fio e tem a fio a fio, tá bom? E a escolha do tipo vai depender do seu tipo de pele, da sua idade, de tudo isso. Então você precisa ver com a profissional que vai realizar o procedimento em você qual que é o melhor tipo pra você. Daqui a pouco eu vou responder algumas dúvidas. Vocês me perguntaram lá no Instagram, lá nos stories, eu deixei uma caixinha de perguntas, pra vocês tirarem suas dúvidas, tá? Então eu vou explicar aqui pra vocês, se eu não me acredito, que são as maiores dúvidas que a gente tem antes de realizar qualquer procedimento estético ou microprigmentação. Dói? Dói, sim. Só que pelo menos na profissional que eu fiz, ela usou anestesia. E tipo, conforme a gente vai voltando a sentir a dor, né, ela vai passando mais anestesia pra gente não ficar tão incomodada, tá? Então assim, dói um pouquinho, sim, mas só enquanto a anestesia tá passando. Assim que a anestesia estiver passando, você já avisa a profissional que tá fazendo em você, ela vai passar mais anestesia pra você não sentir. Outra coisa, anestésico que fala, né? Outra coisa, gente. A primeira vez que eu fiz a microprigmentação, eu fiz sem anestesia. E vou contar uma coisa pra vocês, dói. Dói que nem uma tatuagem, de verdade. Não sei se você já fez, mas dói bastante, tá? Como cuidar? Gente, depois que a gente faz, a sobrancelha, ela fica bem sensível aqui, fica bem dolorida e tal. Não fica doendo, assim, incomodando, só se você encostar ou apertar. Você tem que ter muita higiene, né? Não tocar com a mão suja, porque querendo ou não é um machucadinho. E pra você cuidar, você precisa, pelo menos foi o que a Andresa me indicou e pra mim funcionou super bem. Ela é muito profissional, então assim, eu acredito que isso vale pra qualquer microprigmentação. Pra realizar a higiene, você precisa... Eu vou mostrar aí pra vocês como que faz, mas você vai usar o quê? Algodão, soro fisiológico. E pra hidratar, né, você vai usar manteiga de cacau. Sim, manteiga de cacau. Gente, é maravilhoso, eu não sabia disso. Da primeira vez que eu fiz, eu usei uma pomadinha específica que eles tinham me dado, que eu acredito que era Bepantol ou alguma coisa assim. Mas, gente, a manteiga de cacau é maravilhosa. Você precisa limpar, pelo menos... Bom, ela pediu pra mim fazer todo dia, toda vez antes de dormir, eu acho. Limpar e passar a manteiga de cacau. E a manteiga de cacau ir passando sempre, evitar o sol também. A cicatrização, como funciona? É como se fosse um machucadinho. Então, ele vai começando a criar uma casquinha. Até incomoda um pouco porque coça. A gente fica agoniada querendo coçar. Mas, gente, não pode coçar. Se você coçar, ele vai falhar a sua coisa, porque não vai estar pronto ainda, entendeu? Ele vai falhar. Então, o ideal, mesmo que coça, você deixar ele sair sozinho. Não puxa. Porque, senão, vai falhar a sua micropigmentação. E daí, você vai precisar fazer o retoque depois. Vamos lá tirar algumas dúvidas que vocês têm referente a isso, tá? Eu tô vendo o papelzinho aqui, senão eu não vou lembrar, gente. Me perdoem, mas não tem como. Se dói, qual que é a dor de 0 a 10? Bom, é que nem eu falei pra vocês. Se ela usar anestesia, a dor, vamos supor, de 0 a 10 é uma dor 3. Porque conforme vai voltando, você já avisa ela, ela já passa mais. Então, assim, depende muito da profissional que você for fazer. Quanto eu paguei? Eu paguei R$300,00 dessa vez. Da outra vez foi R$250,00 com fio a fio. Mas, gente, eu preferi mil vezes pagar esses R$300,00 e ter esse trabalho no meu osso, que ela arrasa demais. Valeu muito a pena. E sem contar que tá incluso também no pacote dela. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, gente, caso vocês tenham interesse e queiram conhecer o trabalho dela. O retoque também tá incluso, tá? Então, assim, vale super a pena o valor. Pelo menos eu achei, gente. Porque R$300,00 tá na nossa cara, né, gente? Quanto tempo dura? Olha, depende muito da sua pele. Pelo que eu entendi, pelo que ela já conversou comigo. Depende muito da pele. Se a sua pele absorve bem ou se não absorve bem. Mas ela falou, assim, que a média é de seis meses a um ano, né? Que ela vai começando a clarear e fica mais fraca, tá bom? Aí você precisa retocar. Onde eu fiz, gente? Eu fiz no estúdio MD com a Andresa. Já deixei o Instagram dela. Vou deixar aqui de novo pra vocês. Porque ela arrasa muito. Eu super indico. Vou deixar uma foto aqui de como ficou a primeira vez que eu fiz. Essa vez agora ela tá escura, mas é por causa do retoque. Eu vou deixar uma foto de como estava a minha sobrancelha depois de cicatrizada só com a primeira aplicação da micropigmentação. Com a primeira sessão, né? Não sei como é que fala isso. Acho que é a primeira sessão. Com a primeira sessão ficou assim. E agora tá um pouquinho mais escura. Ela falou pra mim que ia deixar um pouquinho mais marcadinho e tal. E vai ficar maravilhoso, gente. Porque já estava maravilhoso, né? Ela arrasa demais. Se tiver mais alguma dúvida referente à micropigmentação, deixa aqui embaixo que eu vou correr atrás pra responder. Nem que eu tenho que mandar mensagem pra ela, pra ela conseguir ajudar a gente, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não deixou seu like ainda, deixa seu like aí agora. Se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok também, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Então, vamos lá. Cadê o roteiro? Tchau. Tchau.